No tag de voto e vamos mostrar agora lances, gols de Felipe Carbagio, novo reforço do Grêmio que deve ser anunciado em breve. E gurizada, quero lembrar que na NTG Import está rolando promoção ainda com o cupom NOTEG, vocês compram camisa de futebol de qualquer time ou seleção. A que não estiver cadastrada no site, vocês podem pedir pelo Instagram ou pelo Whats da loja, ntgimport.com.br. Colocando o cupom NOTEG, vocês tem mais 10% de desconto e não se esqueçam que por Pix tem mais desconto ainda. E está rolando a promoção, lá também comprando 3 camisas, vocês levam 4. Vai lá na NTG Import, bora ver como joga Felipe Carbagio, bora lá. Joga de volante, meia central e também joga com meia ofensivo. Aí ele ainda estava com 25 anos, agora ele fez 26, se não me engano é isso. Vídeo aí produzido pela EM Productions. Felipe Carbagio, novo reforço do Grêmio. O cara joga muita bola, mano. Considerado o melhor... Não, é o melhor volante, é o melhor jogador do campeonato uruguaio aí nessa última temporada, mano. Jogando muita bola, velho. Lembrando que são lances aí, diversos lances aí desse último ano de Felipe Carbagio. A gente está vendo como ele está jogando. Cara, joga fácil. Joga fácil. Ele lembra muito, um pouco, né? Não muito. Ele lembra um pouco do Arthur, né? Na época do auge do Arthur aí em 2017 no Grêmio. Dominando muito bem a bola. Conseguindo dar uns dribles rápidos, né? Aqueles curtos objetivos. Eu achei ele bem parecido aí com o Arthur, né, cara? Saudades do Arthur, inclusive. Saudades do Arthur. Felipe Carbagio. Cara, eu quero muito ver esse cara jogando aqui no Tricolor. Olha isso aí, irmão. E bate... Mano, bate fácil na bola, hein? Bate fácil na bola, homem. Felipe Carbagio. Pênalti. Nossa senhora. Pênalti bem batido, cara. Dessa forma aí. Não do jeito que o Lewandowski fez ontem, né? O Lewandowski deu uma... Mano, que papagaiada aquela cobrança do Lewandowski, hein? Que vergonha. Um cara daquela idade. 34 anos na cara, acho que batendo pênalti daquele jeito, né, mano? Na Copa do Mundo. Teve a sorte ainda do Juiz ter anulado a primeira vez e ele ter conseguido bater de novo. Mas, cara, ele é um jogador bem sanguíneo, né? Dá pra ver que ele é um cara bem... Bem empenhado. Aguerrido. Estilo do Grêmio, cara. Estilo que o Grêmio precisa. Eu arrisco a dizer que vai ser o nosso melhor jogador ali no meio de campo, hein, cara? Eu acho que vai ser o nosso melhor jogador ali no meio de campo, hein? Que jogador... Eu acho que é o nosso 10, hein? Vai ser o nosso... Ou ele ou o Cristaldo, né? O Cristaldo também é um jogador muito bom. Já trouxe um vídeo dele aí. Mas eu acredito que o Carbadio ainda vai superar, hein? Considerado o melhor jogador do Campeonato Uruguai. Cara, aí eu digo. É isso que o Grêmio... É isso. É assim, é dessa forma que o Grêmio tem que ir atrás no mercado, tá ligado? Cara, é buscar os melhores. É buscar jogador que, às vezes, os times não estão indo atrás, sabe? Pegar aí... Cara, no Uruguai, Argentina, aqui perto. Os caras têm família, sabe? O Nacional do Uruguai é um time que tem amizade com o Grêmio. Então, tentar esses caras. Eu acho que tem tudo, tudo, tudo pra dar certo, mano. Acho que tem tudo pra dar certo aí o Felipe Carbadio no Grêmio. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo, gurizada, o que vocês estão achando aí dos lances do Felipe Carbadio. Ele dá boas assistências, ele pega bem na bola. Ele consegue passar bem pelos adversários. E, gurizada, não se esqueçam, né? É NTG Imports, tá, gurizada? Vai lá e compra a tua camisa pra ti, pra tua prima, pra tua namorada, pro teu pai, pra tua mãe. Natal tá chegando. 13º entrando. Vai lá e compra uma camisa, mano. Ajuda o Noteg aqui, mano. Vai lá e compra a tua camisa. Tem camisas de diversos times, seleções, Grêmio. Tem Argentina, Brasil, Uruguai, França. O que não tiver no site, gurizada, vocês podem pedir no Whats ou no Instagram que vocês vão conseguir aí comprar, tá? Vai ter de qualquer time. Obviamente, os que mais tem é desse ano, né? No máximo do ano passado, mas tem de qualquer time do mundo, em seleção também. Então, vai lá e compra a tua camisa. Inclusive, tem a retrô, né? A do Grêmio de 2000, lá. Muito linda, mano. Muito linda, por sinal. Vai lá e compra a camisa que vocês quiserem, lá. Cara, olha que jogadaça, mano. Olha que jogadaça, velho. O cara tem uma visão. Olha isso, olha isso. Nossa, cara. Quanto tempo a gente não vê um meio campo do Grêmio fazer uma coisa dessas, né, mano? Pelo amor de Deus. E ele é um jogador que dá pra ver que ele vai servir não só pra volância, né, mano? Ele é um jogador pra ajudar no meio de campo. Um box to box. É um cara bem, bem versátil ali no meio de campo. O Grêmio vai poder utilizar ele em diversas áreas. E é isso aí, gurizada. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o teu like, te inscreve no canal e comenta o que vocês acharam do Felipe Carvalho. O novo reforço do Grêmio. Vai lá e compra a tua camisa na NTG Imports, tá? Porque lá tá, ó, altíssima qualidade. Frete grátis pra todo o Brasil. Promoção com cupom no tag. Mais desconto no Pix. E tem aquela... Aquela marotice lá. Comprou três camisas, leva quatro. Tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo. Fui!